Quem olha essas mãos pequenas não imagina o quanto trabalham para dar vida a várias obras artesanais. Dona Miracema Saunier é professora aposentada e hoje divide seu tempo em cuidar da casa e realizar trabalhos artesanais, como, por exemplo, criar árvores e acessórios de decoração a partir de materiais reciclados. O trabalho nem ela mesma sabe dizer quando começou. Eu acho que eu nasci com isso, é um dom. Eu faço com todo prazer, para mim é uma terapia. Qualquer hora vaga que eu tenho, eu vou fazer. Eu fico relaxada, me sinto muito bem. Eu gosto de fazer, e cada ano eu quero fazer uma coisa diferente. Sou muito vaidosa com isso, eu gosto de tudo diferente. Eu não gosto de comprar nada para armar em casa, eu quero começar da base, lá do comecinho mesmo. Parte do artesanato realizado por ela é feito com reaproveitamento de materiais, dentre eles garrafa PET, lâmpadas, tecidos, entre outros, e utiliza uma massa feita a partir do papel. Sou sucateira. Eu gosto muito, eu gosto de transformar o lixo em luxo. Sou sucateira. Eu procuro papel, é mais que um papel que eu estou trabalhando agora. Olha, eu estou fazendo massa de papel assim, eu faço geralmente com papel higiênico, que é mais fino, né? Aquele papel higiênico bem inferior, né? Põe o cola, cola branca, amassa bem, espreme bem, põe o liquidificador, aí amasso bem, tiro a água, põe o cola, aí já forma aquela massa que você já viu, né? Em época natalina, Dona Miracema monta árvores de Natal feitas por ela mesma, como, por exemplo, essa que chama de castanheira amazônica. A primeira árvore que tem registro até hoje é essa aqui, feita com origames, criada em 2007. Aos 72 anos, Dona Miracema Saunier não pensa em ficar parada. É um ano todo o trabalho, eu fico trabalhando. Mas você gosta de ter excesso de trabalho? Gosto, gosto. Eu não gosto de ter excesso de trabalho e nem sem trabalho. Eu não gosto de ficar sem fazer nada, não. Nunca mais eu pintei, nunca mais eu pintei. Até minhas máquinas eu vendi, que era para ver se não tinha mais trabalho, mas agora eu estou querendo comprar, não estou precisando fazer almofadas, coisas. Não tenho uma máquina, eu já pensava, acho que eu vou comprar de novo. Uma vez eu falei para o Antônio, meu marido, que eu comprei uma máquina de novo. Ele disse, não dá para estar pensando em trabalho? Porque ele me respondeu. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.